O mercado financeiro não fala de outra coisa nos últimos dias. O assunto é o petróleo, e não tem escapatória disso. A alta dos preços foi potencializada pelo conflito entre Israel e o Hamas, que acontece em uma região bem forte na produção da commodity. E com isso, o barril pode facilmente bater os 100 dólares, ou até mais do que esse valor. A Bloomberg Economics, na verdade, já projeta 150 dólares. Nessa situação, o que os investidores estão se perguntando é o seguinte. A Petrobras é uma boa opção para a carteira? Seria lógico pensar que sim, já que o barril mais caro significa mais receita para a estatal. Mas não é bem assim. Os análises da Empiricus Research estão indicando outra ação do setor que está fora do radar, e pode subir até 70%, segundo projeções do Felipe Miranda. Eu sou Giovana Figueiredo, repórter do grupo Empiricus, e hoje vou te mostrar por que a Casa de Análise está recomendando esta ação para agora. Se você já quiser se adiantar, o link para o relatório gratuito sobre essa empresa está aqui na descrição desse vídeo. Vamos nessa? As bolsas globais já estavam bastante instáveis esse ano, com a alta dos juros dos Estados Unidos e a inflação. Mas o conflito no Oriente Médio piorou essa instabilidade. Além do impacto humanitário inegável, a guerra também já resultou em uma alta de mais de 8% do petróleo desde que começou. Enquanto eu gravo esse vídeo, o barril negocia em torno dos 90 dólares. Ninguém sabe dizer quais serão os próximos desdobramentos, mas para o Felipe Miranda, o estrategista-chefe aqui da Empiricus Research, é bem provável que a commodity continue subindo. Isso deve impactar bastante a inflação global e a taxa de juros, já que o petróleo, de certa forma, movimenta o mundo. Diante de tudo isso, a recomendação do Felipe é bem clara. É importante ter petróleo na carteira. Para ele, o investimento na commodity pode trazer duas coisas para sua carteira. Proteção e valorização. Por isso que o analista resolveu revelar sua ação de petróleo favorita para todos os investidores interessados. Ah, o relatório com o nome da empresa e a tese de investimentos completa está aqui no link da descrição. É totalmente gratuito. É só clicar, colocar seu e-mail e em poucos segundos o material já vai chegar na sua caixa de entrada. Continua aqui comigo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre esse papel. Antes de tudo, preciso te falar. A ação recomendada pelo Felipe não é a Petrobras. E sim uma empresa considerada Junior Oil, ou seja, uma petroleira de menor porte. Ela já tem chamado a atenção de grandes nomes do mercado. O Itaú PBA indicou a empresa em suas carteiras. E a gestora verde incluiu o papel em um dos seus portfólios. E o melhor de tudo, o Felipe Miranda projetou que a ação pode subir até 70% a partir dos próximos meses com essa alta do petróleo. Na verdade, a petroleira já começou a dar os primeiros sinais de valorização. Desde o início do conflito no Oriente Médio até o dia 17 desse mês, o papel já subiu 15,7%. É uma alta 13 vezes maior que a do Ibovespa. Já deu para perceber o tamanho da oportunidade, certo? Bom, convite está feito. Para saber qual é essa ação indicada, é só você clicar no link da descrição desse vídeo. O relatório completo vai chegar no seu e-mail em poucos segundos. Já falei, mas não custa repetir. É um conteúdo totalmente gratuito. É isso mesmo, você não paga nada para conhecer a ação de petróleo favorita do Felipe Miranda. Espero que faça bom proveito. Um abraço e bons investimentos.